Salve, salve, coelhada. Vamos seguir nesse Terca Bits, né, falar um pouquinho das notícias que a gente tem hoje do América e um pouco sobre a vitória, né, no fim de semana, vitória sobre o Santos 2x0 em que o Wagner Mancini colocou o Fernando Diniz no bolso. Antes de mais nada, né, lembre-se de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e deixar um comentário sobre o que você achou, né, o que você acha desse momento, seus destaques e também compartilhar o vídeo com os seus amigos para que ele chegue a mais americanos também, ok? Pois bem, sábado à noite, às 7 horas, né, nós tivemos um confronto contra o Santos e nesse dia, já mais cedo, eu tinha feito uma participação num canal Santista, chama Resenha Santista, um canal da TV Cultura do Litoral lá de São Paulo. E, bom, falei um pouco sobre o América e eles fizeram lá no programa um contra um, né, dos dois elencos e eles colocaram os 11 jogadores do Santos mais o treinador Fernando Diniz e benosprezaram, na verdade, bastante o time do América. Davam como vitória muito fácil. Pois bem, quando o jogo começa, o jogo realmente não começou lá, muito bom para o América. Por sorte, nós tínhamos o Diego, o Matheus Cavecchioli, muito inspirado, mas bastante inspirado mesmo. Ele segurou a onda nos primeiros 20 minutos, é que eles chutaram muitas vezes. Depois o Wagner Mancini mostrou toda a sua leitura de jogo, conhecimento tático e conseguiu segurar o Santos e aí deu aquele nó tático no Diniz, porque o Santos parou de criar grandes chances depois dos 20. Primeiro tempo e o América começou a levar perigo em contra-ataques, principalmente com o Ribamar, né, algumas chances que ele teve de cabeça e puxando o contra-ataque. No início do segundo tempo, a gente continua nessa mesma postura e num contra-ataque, um lance muito bonito, o Zé Ricardo abre a bola lindamente para o Toscano, que inverte, é jogado para o Azevedo, toca para o Valora, de primeira ele enfia a bola para o João Paulo, que cruza, mas o cruzamento foi um belo de um chute na gaveta e abriu o placar. Aí o Santos toma mais postura, o Wagner Mancini consegue segurar o ímpeto, eles tiveram mais chances de ir fora da área. E aí, no finalzinho, quando o Tietchan está do Casalberto no lugar do Ribamar para dar um pouco mais de velocidade, o menino mostra que realmente ele tem bastante velocidade e bastante frieza para finalizar, marcando um belo gol no contra-ataque, numa jogada que o Bauerman criou, afastando da zaga. Lindo gol, 2x0 e o Fernando já pode dar o recibo para o Wagner Mancini, já que o Wagner Mancini tem colocado ele no bolso algumas vezes. Isso mostra que o futebol tem diferentes estilos de jogo, né. O Diniz tem esse jogo mais propositivo e o Wagner Mancini tem esse jogo mais reativo, um time que tem a transição muito rápida. Ele tem mostrado que tem muito sucesso assim e acredito que é a melhor postura tática para o América na Série A e a gente pode ver que está dando resultado. O vídeo aqui com o Wagner Mancini a gente fez quatro jogos, empatou os dois primeiros e agora vemos de duas vitórias. Duas vitórias com boas atuações em que o time conseguiu marcar bastantes gols, né. Quatro contra o Bahia e dois contra o Santos. Agora é esperar que a gente continue a ter essa sequência, né, já que a gente pega o Fortaleza no meio de semana, lá no Fortaleza, no Castelão. E eles são um adversário que estão bem no Campeonato Brasileiro, então é um adversário estilo Bahia, eu acho, para a gente. Mas acredito que a gente tem potencial para chegar lá e surpreender e fazer outra boa partida. Para além disso, né, nesse fim de semana a gente recebeu a confirmação de que o América acertou com o Leandro Carvalho ou o Leandro Cachaça, como preferir, a rescisão contratual. Ele não faz mais parte do elenco, vai procurar outro clube. Mas caso não ache, pode ser aquele pinte aí para ficar treinando separado até o fim do contrato dele com a gente. E também, hoje, né, no xixi de segunda-feira aqui quentinho, o América confirmou, né, a contratação, né, acertou a contratação do Isaac. O meio que pertenceu ao Grêmio, estava prestado ao Fortaleza, não vinha sendo utilizado. E agora vai integrar o nosso elenco. Esperamos que ele, tal qual o Juninho Valora, seja o jogador que o Fortaleza desmereceu, não quis mais, mas que venha a brilhar no coelhão. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Novamente, né, dê um like no vídeo aqui, se inscreva no canal. E ative as notificações e o sininho, né, para vocês receberem notícias como o programa que quiser. Acesse aqui, né, aqui em cima, ou um link por onde estiver aqui, para assistir a nossa resenha, né, nossa mesa redonda debatendo tanto o jogo contra o Santos, quanto o jogo contra o Bahia. A gente faz todo domingo à noite, às 8 horas, beleza? Então, confiram lá que está bem legal esse, foi bem legal, a gente fala bastante desse momento positivo e elogia. E faça as críticas que tem que fazer também, ok? Então, um abraço e falows! Transcrição e Legendas Pedro Negri